Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 20 da playlist de questões sobre probabilidade da Banco BFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Caso você queira baixar o PDF com as questões, o link está na descrição do vídeo. E se você quiser fazer o curso completo de raciocínio lógico, matemático, com foco na Banco BFC, o link também está na descrição. Então vamos para a nossa questão. Questão 20 diz o seguinte. Um baralho comum de 52 cartas é embaralhado e cada carta é colocada na mesa, um após a outra, até que seja encontrada uma carta com o número 5. A probabilidade de a próxima carta ser o número 5 e a probabilidade de ser o número 7 é de respectivamente. Essa questão, basicamente, é impossível de ser resolvida com esse enunciado. Esse enunciado está errado. É uma questão que deveria ter sido anulada, mas a banca optou por deixar o gabarito como letra A. Ou alguém não entrou com o recurso, não teve tempo, ou eles não aceitaram realmente o recurso. Mas eu vou te mostrar por que ela está errada. É importante também você verificar quando uma questão não dá para ser resolvida. Olha só. Nós temos um baralho comum. O baralho comum tem 52 cartas. Temos 4 naipes, no caso, ouro, copas, paus e espadas. E nós temos aí 13 cartas, que vai do A, no caso, o Ais, até o K. Então nós temos o Ais, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos o J, que é o valete, vale 11. A dama, que vale 12. E o rei, que é o K, que vale 13. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que embaralhou um baralho. Esse baralho foi embaralhado. E cada carta é colocada na mesa, uma após a outra, até que seja encontrada uma carta com o número 5. Só que ele não me diz aqui quantas cartas ele tirou até achar o 5. Ele pode ter tirado só 1, 2, 3, 4, até encontrar uma carta com o número 5. Que pode ser um 5 de ouro, um 5 de copas, um 5 de paus ou um 5 de espada. Para encontrar o número 5 dentro de um baralho completo, nós temos 4 sobre 52. Essa é a probabilidade de encontrar qualquer carta. Só que aqui, para a gente continuar a questão, ele deveria dizer quantas cartas ele foi tirando até encontrar o 5. Então, como eu não sei, não tem como eu adivinhar. Se ele dissesse aqui, por exemplo, olha, eu encontrei após 3 cartas, tirei 3 cartas. Aí a gente ia ter, vou supor aqui uma carta com 4, certo? Um 4 de copa, um 4 de coraçãozinho, um 3 de ouro. E aí ele encontrou o 5, um 5 de ouro. Bom, beleza, ele encontrou o 5. Após quantas cartas? Após 3. Quantas cartas nós temos ainda no baralho? Teria 52 menos 3, teria 49. Então, eu sei que dentro dessas 49, no caso, se ele tivesse me dado a quantidade, dentro dessas 49, quantos 5 eu ainda tenho? Se ele tirou 1, se ele tirou 1 dos 5, eu ainda tenho 3. Então, eu teria a probabilidade de encontrar o 5, 3 sobre 49. Algo do tipo, mas não tem como a gente fazer essa questão com essas informações. Tanto para o 5 quanto para o 7. A banca coloca aqui que a probabilidade vai ser de 1 sobre 52 para encontrar o 5. E a probabilidade de encontrar o 7 também vai ser de 1 sobre 52. Se ele está colocando que vai ser de 1 sobre 52, o que ele está dizendo para mim? Que dentro dessas cartas aqui, dentro dessas cartas, eu só tenho 1, 5. E eu vou tirar esse 5 de um total de 52 possibilidades. O que já estaria também errado, porque se a gente pega o baralho completo, o baralho completo eu vou ter 4 cartas que tem o 5, dentro de um total de 52. Então, é uma questão que deveria ter sido anulada, não foi anulada, mas é importante também você visualizar quando uma questão dá uma oportunidade de você anular. Espero que você tenha compreendido. E vamos seguir para a nossa próxima questão, que é a questão 21. Essa não foi anulada e tem um gabarito. Então, vamos para a resolução.